Hoje é final de semana, hoje eu vou cair na cana, vou dançar nesse forró Só tá faltando uma menina bonita, que sabe fazer carinho, que sabe dançar forró O meu coração tá mais uma cervejinha, vou aqui na minha mesa, no momento eu vejo o sol O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Hoje é sexta-feira, bota pra chorar Hoje é final de semana, hoje eu vou cair na cana, vou dançar nesse forró Só tá faltando uma menina bonita, que sabe fazer carinho, que sabe dançar forró O meu coração tá mais uma cervejinha, vou aqui na minha mesa, no momento eu vejo o sol O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Hoje é final de semana, hoje eu vou cair na cana, vou dançar nesse forró Só tá faltando uma menina bonita, que sabe fazer carinho, que sabe dançar forró O meu coração tá mais uma cervejinha, põe aqui na minha mesa, no momento eu estou só O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró O meu problema quando for de madrugada, não tiver um namorado, eu vou chorar nesse forró Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Eu quero bebê rapariga, no final de semana eu tenho dinheiro pra gastar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Eu quero bebê rapariga, tô gastando que é meu, o resto que vai se lascar Já faz tanto tempo que eu te paquero E não consigo te conquistar Já faz tanto tempo que eu te paquero E não consigo te conquistar No forró que eu tô pedindo o piscinho E nem pra mim, você quer olhar No forró que eu tô pedindo o piscinho E nem pra mim, você quer olhar Vou pedir adeus, senhor do confim Que eu te conquiste e você goste de mim Vou pedir adeus, senhor do confim Que eu te conquiste e você goste de mim Você não é bonita, mas me apaixonei Por isso eu quero você assim Você não é bonita, mas me apaixonei Por isso eu quero você assim Já faz tanto tempo que eu te paquero E não consigo te conquistar Já faz tanto tempo que eu te paquero E não consigo te conquistar No porro que eu toco eu te dou piscinho E nem pra mim você quer olhar No porro que eu toco eu te dou piscinho E nem pra mim você quer olhar Vou pedir adeus do senhor do bom fim Que eu te conquiste e você goste de mim Vou pedir adeus do senhor do bom fim Que eu te conquiste e você goste de mim Você não é bonita mas me apaixonei Por isso eu quero você assim Você não é bonita, mas me apaixonei, por isso eu quero você assim Já faz tanto tempo que eu te paguero e não consigo te conquistar Já faz tanto tempo que eu te paguero e não consigo te conquistar No forro que eu toque aqui do pincinho e nem pra mim você quer olhar No forro que eu toque aqui do pincinho e nem pra mim você quer olhar Vou pedir adeus do senhor do confinho, que eu te conquiste e você gosta de mim Vou pedir adeus do senhor do confinho, que eu te conquiste e você gosta de mim Você não é bonita, mas me apaixonei, por isso eu quero você assim Você não é bonita, mas me apaixonei, por isso eu quero você assim E aí O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei Ali tô rindo, olha da linda maré Ali tomando um chope quando me apareceu Uma linda menina do corpo de violão Vem cá me dá um beijo que eu te dou meu coração O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei Juntou com meus amigos, olha da jorna do mar Cadu clova, raimudinha, meu amigo Aldemar Ali falei, vou casar com essa menina O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei Ali tô rindo, olha da linda maré Ali tomando um chope quando me apareceu Uma linda menina do corpo de violão Vem cá me dá um beijo que eu te dou meu coração Vem cá me dá um beijo que eu te dou meu coração O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei O Maia vive, escute o que eu falei Foi em Copacabana, o lado onde eu acreditei Juntou com meus amigos, olha da jorna do mar Cadu clova, raimudinha, meu amigo Aldemar Ali falei, vou casar com essa menina O Maia vive, escute o que eu acreditei O Maia vive, escute o que eu falei Suíguido como sim, olha tá ficando bom Mente o som do paredão Olha tá ficando bom Mente o som do paredão As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim Música As menininhas tão grudadas em mim As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim As menininhas tão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim Minhas meninas estão grudadas em mim Isso é a vida que eu queria sim Bate, 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 coração Dentro do peito junto com a solidão Bate, 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 coração Dentro do peito junto com a solidão Menina linda só deixou saudade Foi embora com o outro e deixou na solidão Menina linda só deixou saudade Foi embora com o outro e deixou na solidão Menina linda se quiser voltar Tô te esperando em cima do meu colchão Eu quero te amar, eu quero te abraçar Eu quero te beijar, hoje eu quero te amar Bate, 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 bate coração Eu mudo o peito junto com a solidão Bate, 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 bate coração Eu mudo o peito junto com a solidão Menina linda só deixou saudade Foi embora com o outro, me deixou na solidão Menina linda só deixou saudade Foi embora com o outro, me deixou na solidão Menina linda se quiser voltar Tô te esperando em cima do meu colchão Menina linda se quiser voltar Tô te esperando em cima do meu colchão Eu quero te amar, eu quero te abraçar Eu quero te beijar, olha eu quero te amar Bate, 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 bate coração Dentro do peito junto com a solidão Bate, 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 bate coração Dentro do peito junto com a solidão Menina linda só deixou soltar Foi embora com o outro e me deixou na solidão Menina linda só deixou soltar Foi embora com o outro e me deixou na solidão Menina linda se quiser voltar Tô te esperando em cima do meu colchão Menina linda se quiser voltar Tô te esperando em cima do meu colchão Eu quero te amar, eu quero te abraçar Eu quero te beijar, eu quero te amar Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Eu não aguento mais, eu não aguento mais O rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela empina o bumbum, mexe pra frente e pra trás Vejo o rebolado que essa menina faz Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Ela chega no forró, mexe no pra frente e pra trás Vestido pelo curtir, matando o filho do papai Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tu fica esperto agarrando a lourinha Agarrando a moreninha Dançando bem coladinho No ritmo da pisadinha Alô, moço Alô, moçada Começou a cachorrada e o forró É muito bom Hoje aqui nessa balada Eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada Alô, DJ Aumenta a lapada Eu sou o cachorrão Cachorrão da madrugada Alô, DJ Aumenta a lapada Eu sou o cachorrão Cachorrão da madrugada Alô, moçada Começou a cachorrrada e o forró É muito bom Hoje aqui nessa balada Alô, moçada Começou a cachorrrada e o forró É muito bom Hoje aqui nessa balada Eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada Alô, DJ Aumenta a lapada, eu sou o cachorrão, cachorrão da madrugada Aumenta a lapada, eu sou o cachorrão, cachorrão da madrugada Alô moçada, começou o cachorrão e o porró é muito bom Hoje aqui nessa balada Alô moçada, começou o cachorrão e o porró é muito bom Hoje aqui nessa balada, eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada, eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada, eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada, eu vou de banda Eu vou de lado com minha cachorrinha Hoje aqui nessa balada, Alô DJ Aumenta a lapada, eu sou o cachorrão, cachorrão da madrugada Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Dança, dança, mexe pra lá Dança, dança, mexe pra cá Dança, dança, mexe pra lá O riquinho tá pisadinha, é o melhor pra se dançar Quando eu chego no salão, quero ver ninguém parado Dou um grito no salão, taco o dedo no teclado Vou tocando a pisadinha, não quero ninguém parado Agradando a menininha, é bonito o rebolar Dança, dança, mexe pra lá Dança, dança, mexe pra cá Dança, dança, mexe pra lá O riquinho tá pisadinha, é o melhor pra se dançar Mas dança, dança, mexe pra lá Dança, dança, mexe pra cá Dança, dança, mexe pra lá O riquinho tá pisadinha, é o melhor pra se dançar Naquele tempo que eu morava com você Tinha carro importado, tudo o que queria ter Mas me deixou pelo sal de vagabundo Viu sozinha no mundo, bebendo pra valer E agora quem tá apaixonada Vive na porta do bar, bebendo pra morrer Vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir, vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir Naquele tempo que eu morava com você Tinha carro importado, tudo o que queria ter Naquele tempo que eu morava com você Tinha carro importado, tudo o que queria ter Mas me deixou pelo sal de vagabundo Viu sozinha no mundo, bebendo pra valer E agora quem tá apaixonada Viu na porta do bar, bebendo pra morrer Vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir, vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir Naquele tempo que eu morava com você Tinha carro importado, tudo o que queria ter Naquele tempo que eu morava com você Tinha carro importado, tudo o que queria ter Mas me deixou pelo sal de vagabundo Viu sozinha no mundo, bebendo pra valer E agora quem tá apaixonada Viu na porta do bar, bebendo pra morrer Vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir, vai, 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 bebe Bebe, paga aí, bebe mais uma gachaça Pra se divertir Viu, 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 viu Eu tomei um, eu tomei dois, eu tomei três Cheguei de casa, bebo outra vez Eu tomei um, eu tomei dois, eu tomei três Cheguei em casa, bebo outra vez Minha mulher brigou comigo E mandou ir embora Arrumou as minhas malas e eu saí outra vez Quatro horas da manhã Beijei meu filho querido Saí chorando sem saber o que fazer Fiquei no meio da rua Fiquei no meio da rua, tristonho a pensar Fiquei na minha mala e fui beber no bar Eu tomei um, eu tomei dois, eu tomei três Cheguei em casa, bebo outra vez Eu tomei um, eu tomei dois, eu tomei três Cheguei em casa, bebo outra vez Minha mulher brigou comigo E mandou ir embora E mandou ir embora Arrumou as minhas malas e eu saí outra vez Quatro horas da manhã Beijei meu filho querido Saí chorando sem saber o que fazer Fiquei no meio da rua, tristonho a pensar Peguei a minha mala e fui beber no bar Eu tomei um, eu tomei duas, eu tomei três Cheguei em casa, bebo outra vez Eu tomei um, eu tomei dois, eu tomei três Cheguei em casa, bebo outra vez Minha mulher brigou comigo E mandou ir embora Arrumou as minhas malas e eu saí outra vez Quatro horas da manhã Beijei meu filho querido Saí chorando sem saber o que fazer Fiquei no meio da rua, tristonho a pensar Peguei a minha mala e fui beber no bar Fiquei no meio da rua, tristonho a pensar